E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Terror Sauru e no vídeo de hoje continuamos com mais um vídeo aqui do canal Terror Sauru e no vídeo de hoje vamos jogar Wolf Child. Vamos ver qual é que é galera, não conheço o game, vamos descobrir junto aqui na nossa série de um jogo de Super Nintendo por dia, né? Vamos lá caras, vamos lá, o meu controle estragou infelizmente, né? Então o layout aqui embaixo do controle não vai aparecer pra vocês, eu tô jogando com um teclado, tá galera? Pra eu conseguir gravar os vídeos, senão eu não vou conseguir gravar o vídeo, porque eu até comprei um novo controle na Amazon, mas olha só, não entregaram o controle e a galera vai ter que reembolsar. Vou colocar aqui no Easy, infelizmente não entregaram o controle e detalhe, detalhezinho muito importante, a transportadora não tem nenhum contato na Amazon, o que eu achei mais estranho ainda, né? Então, é aquele negócio, né rapaziada? É aquele negócio. Como é que uma transportadora não tem nenhum tipo de contato na Amazon? Não sei dizer. Posso cair aqui? Ah, posso cair, ou se eu for pra esquerda eu morro, interessante. Já aprendemos que se a gente for pra esquerda a gente falece. Tá, botõezinhos aqui, então aqui a gente pula, aqui ó, tá com bombinhas, soquinho. O outro botão não faz nada, eu tô no A, S, X e Z, tá galera? O L e o R não faz nada, aqui que no meu caso seria o Q e o W. E eu tô com as setinhas do controle aqui e o Enter é o Pause, né? Eu acho que eu coloquei o Select no espaço, mas também não faz nada. Então é só soquinho e pulinho que a gente tem. Assim, graficamente o joguinho tá legal, caras, eu achei interessante. Parece os bonequinhos do Doom? Ah, eu posso dar soquinho abaixado, ó. Toma, maldito. Aí é só uma porradinha ali pra bater os caras, ó, interessante. Peguei um segundo alguma coisa, não sei o que eu fiz. Peguei mais, é só pontuação, é isso mesmo? Não dá pra subir ali, não tem que... O cara ficou na altura certinho pra eu dar porrada nele. Ah, agora que a gente virou o lobo, ó. Lembra bastante um rato, na verdade, ao invés de ser um lobo. Tá, é só uma porrada e os caras já escorregam lindamente. Deixa eu fazer assim. Aqui o cara ficou no tamanho certo. O carinha tá ali. Pegou, pegou. Bom, a princípio os carinhas não voltam, né, o que é muito bom. Ai, caramba. Caí direitão ali. Aí, maldito. Acertei. Ah, droga, errei. Calma. Morre. Ai. Quase. Aí, morreu. Começou a explodir as carinhas. Ah, tem que pular aqui. Opa. Calma aí, calma aí. Calma aí, tem um negócio aqui. Tem uma... Tem uma bomba. Ai, ai. Tem uma bomba. Toma, toma. Toma. Ai, calma. Calma. Ai, droga. O coração, o coração. Tá, onde é que ele vai atirar? Ai, tá. Ele vai atirar. Ele vai atirar. Ah, droga. Ah, eu perdi a transformação. Vou ter que ser na porrada. Toma, 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 toma. Droga. Tô perdendo muita vida. Nossa, o cara é resistente. Agora que ele morreu? Caramba. Dá pra entrar aqui? Não. Aqui no Brasil não tem mais nada. Começou a explodir tudo. Não consigo mexer aqui, tá? Tô parado aqui. Ah, tá vindo, bichão. Bom, agora que é boss. Toma, maldito. Ai, explodiu. 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 Pô, eu tô com um de vida, cara. Toma aí, seu maldito. Ai. Um de vida? Aí não dá, né? Não tem condições de enfrentar um de vida. Com um de vida. Vou pegar isso aqui. Toma, maldito. Tá, eu tenho que ver o timer aqui certinho. Sai. Ele vai se abaixar. Aí ele atira. Tem que pegar o timer aqui do agachamento dele aqui. Olha, baixou. O carinha faz um... Parece uma galinha. Ah, pulei muito adiantado. Droga. Perdi muito rápido. Toma, toma. Agora vai ter que ser no soquinho. Bom, eu tenho que bater... É, eu tenho que bater na máquina, ó. Tenho que bater ali no canhão. No corpo do canhão não faz nada. Tem que contar quantas porradas eu tenho que dar ali no carinha pra fazer a boa. Mas beleza. O boss tá aqui, rapaziada. O boss tá aqui. Vamos nessa. Será que dá pra dar uma porrada no boss? Acho que não tem nem altura pra dar porrada no boss, né? Aí, droga. Sai. Sai. Tá, já sei que é pra ficar no centro aqui, hein. Aí, bate nele. Fala maldito. Ah, não dá tempo, cara. Eu fico só com uma vida. É muito insignificante, cara. Colocar um semi-boss ali já é difícil. Pra depois o cara já tem que enfrentar um boss e não ter nada de vida. É muita sacanagem. Mas, galeras, esse daqui é o Wolf Child. Um joguinho interessante aqui de plataforma, né? Com essa pegada aqui. Achei o gráfico legalzinho. Bem interessante. Mas não esquece. Coloca aí nos comentários se vocês já jogaram esse game. Seja na época dos emuladores. Ou então, agora, né? Na época dos emuladores. Ou então, lá na época do Super Nintendo. Vai ser legal pra gente trocar essa experiência. Fico por aqui. Valeu, até mais. E fui. E aí 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 E aí